Um perigo recorrente nas rodovias são os animais soltos na pista. Na MG 108, a morte de uma criação foi registrada esta semana. O bovino tentou atravessar a rodovia e o motorista não parou a tempo. A polícia militar rodoviária compareceu no local e vira um carro de passeio com a frente destruída. A passageira de 71 anos foi socorrida em estado grave ao pronto-socorro municipal de Mutum. Ao dar entrada no bloco cirúrgico, a idosa não resistiu aos ferimentos. A equipe levantou que havia aproximadamente 15 cabeças de gado dispersas na rodovia no momento do acidente. Os militares procuraram o dono dos animais, já que dois deles morreram nessa batida.